Sempre buscar mais, não por ambição, mas por respeito ao que fazemos. Queremos mais pecuária, pois ela é mais que um trabalho, nossa paixão. Buscamos mais eficiência, mais qualidade genética, mais inovação. Buscamos um suporte técnico que vai além. Mais do que uma jornada, nosso objetivo é uma transformação constante, pois para nós, pecuária não é teoria, é prática. Resultados palpáveis, existe uma genética que é moldada em tradição e experiência. Acredite, vencer não é por acaso. É preparação, pesquisa, estratégia. É estar ao lado das pessoas certas na hora certa. Quem está auxiliando você a seguir em frente? Chegou o Lagoa Mais. Mais que especialistas. Gente inspirada a cuidar do seu legado. Fale com a gente e descubra.